Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar para vocês sobre este cartão do Bradesco, as duas versões. Vale a pena ter o cartão Mastercard Black do Bradesco ainda? Ainda mais que lançaram agora a versão sem anuidade para sempre? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Já pensou você ter um cartão Black do Bradesco sem anuidade para sempre na versão nova que o Bradesco lançou? Pois é, o Bradesco acaba de lançar uma versão nova da Mastercard Black junto ao conteúdo dos seus cartões ao portfólio dos produtos Bradesco. Basta você solicitar com o seu gerente, caso queira, o cartão sem anuidade para sempre, Mastercard Black do Bradesco. Eu vou te explicar os benefícios que este cartão tem. Bem, o cartão Mastercard Black do Bradesco, ele é sem anuidade para sempre e os cartões adicionais também equivalem às anuidades zero para sempre. Ou seja, tanto você quanto os cartões adicionais do Bradesco podem ter o cartão Black sem anuidade para sempre, tá certo? O cartão Black do Bradesco Mastercard, ele não tem anuidade, mas também não tem nenhum benefício de pontos ao programa Livemo. Isso quer dizer que o cartão não tem cashback e que o cartão não traz pontuação no formato para gerar milhas. Isso quer dizer também que ele é um cartão, podemos dizer, híbrido, que não tem programa de fidelidade junto aos demais cartões do Bradesco. Já vou te explicar o porquê. E o cartão Black do Bradesco, esse com a versão zero para sempre, ele tem acessos ilimitados às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Para você poder usufruir da sala VIP para voos internacionais. Tanto você quanto os seus cartões adicionais podem usufruir da sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2. Leandro, por que o Bradesco tem esse cartão? Justamente para competir com aqueles outros bancos que lançaram o cartão Black também sem anuidade, ou por gastos ou por investimentos. Então, o Bradesco não tinha até então um cartão para competir com esses bancos digitais ou bancos físicos que tem o cartão Black sem anuidade. Então, só para você ter uma ideia, a Caixa Econômica tem o Black e com 10 mil de gastos mensais isenta anuidade. O BRB Black, se você gastar 12 mil por mês, isenta anuidade do Black e tem acesso à VIP, pontuação e tudo mais. O C6 Bank Black tem a versão que a anuidade é R$600,00, mas isenta com R$5.000,00 ou R$50.000,00 e pontua 2 pontos por dólar gasto. O Itaú tem a versão Black no Personal IT e no Uniclass, que com R$50.000,00 isenta anuidade. Ou por R$8.000,00 no Uniclass ou R$10.000,00 no Personal IT, isenta anuidade. O Santander e o Uniclass, sendo correntista, tendo Black, com R$30.000,00 de investimento, sendo correntista, isenta anuidade. Ou R$7.000,00 de gastos mensais, isenta anuidade. Ou seja, o Santander, os demais bancos, todos praticamente, têm a isenção de anuidade do Black. O Bradesco não tinha. Então, o Bradesco traz uma versão que pode tentar competir. Lógico que dessas versões que eu comentei para você, o Bradesco perderia em todos os cartões que eu acabei de citar. No entanto, se você busca por um cartão Black que não tem anuidade e que você não liga para cashback nem pontuação, ele é um cartão interessante para você que não quer pagar anuidade, que quer um cartão com limite para poder usufruir no dia a dia, parcelar, comprar produtos e tal. Então, acaba tendo esse cartão nessa versão aí. Já já eu vou falar todos os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem para você. Mas o Bradesco tem o Black também, que é o Black tanto do varejo quanto do Prime, que é o Mastercard Black e esse, no caso, o Prime. Onde você tem aí o cartão Black do Bradesco com a versão que pontua 1.8 por dólar gasto. No entanto, o Bradesco prorrogou a pontuação turbo do cartão Black em 2 pontos por dólar gasto nacional e 3 pontos por dólar gasto internacional até o dia 30 de setembro. O Bradesco vem prorrogando desde o ano passado essa pontuação do Black. Então, já vai fazer um ano que esse cartão pontua aí 1.8 normal, mas com a versão atualizada que vem sendo prorrogado, ele pontua 2 pontos nacionais e 3 pontos internacionais. Lembrando que é até 30 de setembro que pode prorrogar novamente. Bem, além disso, esse cartão Black do Bradesco começou a ter também 2 acessos a salas do Lounge Key. Então, ele tem acesso ilimitado a salas Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos e tem acesso ao Lounge Key 2 acessos por ano, tanto o titular quanto os adicionais. A anuidade desse cartão é 1.309,20 para a versão que pontua 2 pontos, agora T3 internacional e 2 acessos ao Lounge Key. Então, ele tem essa anuidade 1.309. Bem, com essa anuidade, com o programa de anuidade que vai para a Livelo, né, nesse cartão que pontua, ele não é um cartão ruim, porque se você comparar ele ao mercado, os cartões Black geralmente pontuam 2 pontos normais, ele está pontuando 2 também e 3 fora do Brasil. O normal é 2 pontos e para por aí. Com exceção dessa pontuação ruim que ele tem que é 1.8 se voltar, acaba sendo fora um cartão ruim também no mercado. Mesmo que ele tire 2 acessos ao Lounge Key, 1.309 é a anuidade cara para 2 acessos ao Lounge Key com poucos benefícios, né? Então, vamos considerar que ele vai se manter com 2 pontos por dólar e 3 pontos fora do Brasil, porque o Bradesco pode fazer isso com o cartão, ele pode manter o cartão com isso, né? Então, essa é a anuidade do cartão Bradesco Black, tá certo? Quais são os benefícios desses dois cartões? O Black que pontua que tem anuidade e o Black sem anuidade. Veja, o cartão Black que pontua e tem anuidade, ele tem 2 acessos ao Lounge Key, tá certo? O Black sem anuidade não tem nenhum acesso. Salavip Guarulhos, os dois podem usufruir com os adicionais. Seguro de viagem, Global Service. Seguro de automóveis, perda de bagagem, Concierge. Isenção de rolha, Priceless Cities. Travel Rewards, proteção de compra. Seguro, garante de estendido original, roubo em caixas eletrônicos. Surpreenda a Mastercard, estes são alguns dos benefícios que o cartão Black tem pra você do Bradesco, tá certo? E aí, você pegaria ou não, lembrando que até o dia 30 de junho, o Bradesco prorrogou a anuidade vitalícia desse cartão que tem anuidade. Basta você gastar 3 mil reais em até 90 dias pra você ter a isenção vitalícia do cartão Black e pontua do Bradesco, tá? Aí sem anuidade é outros 500, né? Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso queira pedir os cartões do Bradesco com anuidade, e esse que tá sem anuidade pra sempre vitalícia, a renda mínima ali é de 15 mil reais, e o cartão sem anuidade não tem renda mínima, vai depender da análise de crédito, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Silas Rodrigues, um grande abraço. José Oliveira, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.